Tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho com sequência numérica. E, neste caso aqui, uma sequência numérica bem interessante, pois ela está sendo representada por figuras. Então, temos aí uma sequência de figuras, e na qual se quer saber o total de quadradinhos que compõem a sexta figura, no caso aqui, os quadradinhos de cor branca da sexta figura, e a lei de formação desta sequência. Lembrar que uma sequência numérica, o rol de números, guarda entre si, entre um e outro, determinadas características que nós podemos determinar sempre um elemento desta sequência. Essa característica nós chamamos de lei de formação. Ok? Mas vamos lá. Na primeira figura, eu tenho só um quadradinho preto. A segunda está 2x2. Nesta daqui está 3, preto, 6, branco. Bom, eu observo o seguinte aqui. Se a gente chamar aqui, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, Perceba que a quantidade de quadradinhos de cor preta coincide com a ordem da figura. Já os brancos, a gente tem que ver. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui cor preto, os quadradinhos de cor preto, os quadradinhos brancos. Vamos tentar aqui fazer uma tabelinha. E eu vou colocar aqui, ó. Ficou quase boa, né? Vamos lá. Na figura 1. O que é que eu tenho na figura 1? Preto eu tenho 1. Branco, nenhum. Vamos ver agora na figura 2. Na figura 2, eu tenho 2 pretos e 2 brancos. Vamos na figura 3. Eu tenho 3 quadradinhos na cor preta. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos na cor branca. Na figura 4. F4, né? Deixa eu consertar isso aqui. Vou aproveitar e tirar essa arte aqui, que eu não gostei dela. Bora. F4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos na cor preta. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, 12. Na cor branca. E ele quer a sexta figura. Então, aqui eu ainda vou ter que colocar a figura 5. E a figura 6. Começou o troncho de novo. Vamos lá. Professor, o senhor é perfeccionista? Não, é porque eu gosto da coisa assim menos. Troncha possível. Pronto. F6. F6. Figura 6, que é o que ele quer. O nosso objetivo, né? Bom, o que é que a gente pode ter aqui? Observa que a quantidade de quadradinhos pretos que coincide com a ordem da figura, também é a diagonal da figura. Observa que todas elas são quadradas. E aqui eu tenho a diagonal. A diagonal aqui tem 1, a diagonal aqui tem 2, a diagonal aqui tem 3, a diagonal aqui tem 4, a diagonal aqui vai ter 5, a diagonal aqui vai ter 6. Beleza? E eu ainda vou arriscar aqui colocar mais uma, porque como ele me pediu a lei de formação, quem é que está em FN? Na enésima colocação. Eu vou ter quantos quadradinhos na diagonal? Vou ter N. Beleza? Agora observa. Como encontrar a quantidade de quadradinhos brancos? Observa que a quantidade de quadradinhos que a gente tem na diagonal é a mesma quantidade de quadradinhos que nós temos na linha e na coluna. Então eu tenho 3 na diagonal. Então eu tenho 3 na linha e tenho 3 na coluna. Então quantos quadradinhos eu tenho aqui? 9. Olha, se eu tenho 9 quadradinhos, 9 quadradinhos e 3 é de cor preta, só me sobra 6 de cor branca. Observe aqui, 4 e 4. Então eu tenho 16 quadradinhos. Eu tenho 16 quadradinhos, mas 4 é na cor preta. Então me sobra 12. Então na figura 5 eu vou ter 5 quadradinhos na horizontal, 5 quadradinhos na vertical, o que vai me dar 25 quadrados no todo. Menos os 5 vão ficar 20. Beleza? A figura 6. Quantos quadradinhos eu vou ter na horizontal? 6. Quantos quadradinhos eu vou ter na vertical? 6. 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 quadradinhos no total. Desses 36 eu estou tirando quem? 6. Então 30. Então quantos quadradinhos de cor branca eu tenho na sexta figura? Tenho 30. Opa, pode ser, só não pode ser nem essa, nem essa. Pode ser C, D e E. Então como vamos determinar aqui essa formulazinha? Quem vai ser a quantidade de quadradinhos da cor branca na eniésima figura? Observa aqui, para achar o 30, foi o que a gente fez. 6 vezes 6, menos 6. Aqui, 5 vezes 5, menos 5. 4 vezes 4, menos 4. Então aqui a gente vai ter o que? N vezes N, menos N. Concorda? Então, lá na figura de número N, quantos quadradinhos de cor branca eu vou ter? N vezes N. N ao quadrado, menos N. Aqui eu tenho os quadradinhos para calcular a quantidade de quadradinhos de cor branca. Ou seja, os quadradinhos brancos. E aí eu estou em que alternativa? Letra E. Beleza? Veja que bastante, não digo assim, bastante simples, mas se você seguir a lógica de formação das figuras anteriores, logicamente você vai conseguir o final. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Beleza? Beleza?